O Miguel, ainda ao vivo você fala pra gente de outra prisão aqui na cidade onde um foragido da justiça estava em liberdade. Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de homicídio, não é? Exatamente, Saulo. Foi durante um patrulhamento preventivo pelo bairro Vale do Sol 2 que os militares viram jovem de 21 anos em uma motocicleta e com algo suspeito na cintura. A polícia deu ordem de parada para ele, mas ele não obedeceu. Durante a fuga, ele acabou sofrendo uma queda e foi capturado. A polícia consultou o sistema informatizado e descobriu que haviam mandado de prisão contra ele pelo crime de homicídio. Ainda de acordo com a ocorrência, o suspeito faz parte de um grupo criminoso e também está envolvido em outros crimes como tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi levado ao hospital e, em seguida, conduzido para a delegacia civil. A moto que estava com ele foi recolhida ao pátio credenciado pelo DETRAN. Obrigado, Miguel, por enquanto. No próximo bloco a gente conversa.